Ao negar que x é igual a 2 e y é igual a 3, eu direi que x é igual a 2 e y é diferente de 3, x é diferente de 2 e y é igual a 3, x é diferente de 2 e y é diferente de 3, ou x é diferente de 2 ou y é diferente de 3. Caramba, você consegue fazer essa? Pausa o vídeo, tenta fazer e deixa um comentário para mim com a sua resposta. Agora, bora lá, abra teu coração para mim e vamos fazer isso aqui juntos. Pessoal, o que temos aqui é um conceito matemático que é o seguinte, x igual a 2 é uma proposição, vou chamá-la de p. Esse aqui é o conectivo e, e aqui é uma outra proposição. Então, tem uma proposição composta do tipo p e q, e quero saber qual é a negação disso. E aí a gente precisa de uma teoria de lógica das proposições. Você já ouviu falar disso? Se não, deixa um comentário para mim e se sim, deixa aí também. Aqui no canal tem um curso sobre isso, cai muito em concurso de raciocínio lógico, sabia? E aí, qual que é a regrinha para isso? Como é que você faz? Olha só, você nega a primeira proposição, nega a segunda também, mas você muda o conectivo, né? Você sai do conectivo e e vai para o conectivo ou, pessoal. Então, na realidade, para negar essa frase aqui, é negar a primeira, x é diferente de 2, ou y é diferente de 3. Eu tenho quase certeza que muita gente caiu nessa pegadinha, a letra D, né? Porque, na realidade, para negar isso aqui, como eu tenho o e, o e significa que tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Se só uma delas não acontecer, já não funcionou. Você já tem ali uma negação, uma negativa. Então, essa aqui é a negação mais completa, digamos assim, né? Porque o ou nos diz o seguinte, eu posso ter o x diferente de 2, eu posso ter o y diferente de 3, ou pode ter também as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a forma mais completa de você negar aquilo ali é isso. Você contempla todos os casos. E aí, sim, essa é a forma de negar mais corretamente. Tranquilo? Antes de ir embora daquela moral curta aqui o vídeo, verifica se você está inscrito, se não estiver, inscreva-se. Tamo junto, pessoal. Valeu.